Mandou arquivar a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava imputar a ele crimes por negligenciar a questão da saúde do Brasil na pandemia. Conforme o ministro, e pasmem senhores, agora vai cair o queixo, com base na própria declaração do Ministério da Saúde do Lula, todas as medidas sanitárias necessárias e legítimas e funcionais e devidas, foram tomadas pelo governo Jair Bolsonaro para conter a pandemia. Pasmem, o Ministério da Saúde, ou seja, o governo Lula, vem aos autos e diz que o governo Jair Bolsonaro fez tudo o que poderia ter sido feito para conter a pandemia. Agora eu lhes pergunto, como é que fica a questão das eleições? Porque Lula saiu muito adiante explorando esta questão do genocídio, que ele ainda explora. E o seu Ministério da Saúde vem agora a reconhecer e ajuda a fazer arquivar a ação que foi proposta contra o Jair Bolsonaro? Contra o Jair Bolsonaro, dizendo que ele negligenciou a saúde e que ele devia ser responsabilizado por isso. Em outras palavras, o ministro Cristiano Zanin, ele mandou arquivar uma ação que falava, Bolsonaro é um genocida, ele poderia ter salvado vidas, não fez porque não quis. Arquivou a ação, reconheceu que todas as medidas ao alcance e responsáveis foram tomadas, com base, inclusive, num parecer do Ministério da Saúde, de agora, não é da época do Pazuello, não. É de agora. É do Ministério da Saúde, sob comando da Anísia Trindade. É do Ministério da Saúde do governo Lula. E se é o Ministério da Saúde do governo Lula, quer dizer, o governo Lula reconheceu, o governo Lula reconheceu, nos autos de um processo, nos autos de uma investigação, que foi conhecida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o governo Lula reconheceu que o Jair Bolsonaro não é genocida. E aí eu pergunto, o que eu faço com a fake news lá de trás? O que é que eu faço com a fake news dita na campanha? E agora? Como é que eu recupero uma eleição perdida, com base numa mentira, desmentida pelo próprio mentiroso, através do seu Ministério da Saúde? Como? Como é que eu faço isso? Alguém me responde? Porque não dá para fazer. E agora? Eu quero saber. O advogado-geral da União, o Bessias, que é também chefe da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vulgo Ministério da Verdade, que fica atrás dos outros aí por fake news. ele vai cair em cima do Lula, por ter chamado um presidente de genocida, quando o Ministério desse próprio, calunhador, calunhador, reconhece que ele não foi um genocida, que todas as medidas sanitárias possíveis e responsáveis, foram tomadas. E agora? O Lula vai rodar por fake news? O Lula vai rodar por uma mentira antidemocrática? Quem é que vai investigar isso aí? Quem é que vai punir o presidente? Ah, nós temos um congresso de direito, uma ova! Ah, nós temos um judiciário muito sério, uma ova! porque ficou comprovado agora. Eu quero saber como é que a gente sai, como é que a gente resolve essa questão agora. Como é que a gente resolve essa questão? Então, que fica com a mentee, olha só, olha agora. Vamos lá. Obrigado.